Olá, estamos aqui para mais uma aula. Hoje falaremos sobre um tópico que cai muito em concurso público, muito, vozes verbais, também chamado de tipologia de vozes. Em resumo, hoje nós veremos a reescritura de vozes, conheceremos que as vozes verbais classificam-se em três momentos e mais, é importante que você entenda que dentro da matéria vozes verbais, outros tópicos clássicos são acionados, por exemplo, concordância, crase, semântica. Vamos começar? Professora, onde nós estamos? Aqui, olha que maravilha, nós estamos em aula 4.11. No último encontro, nós fechamos termos oracionais. Então, neste momento, nós estamos dentro de sintaxe, mas num tópico considerado grandioso, imenso, que são as vozes verbais. Então, peço muita atenção, porque aqui está um conteúdo que vale muito. Se você já domina, ratifique o seu conhecimento. Mas, porventura, você é um brasileiro que ainda não domina essas paráfrases, essas classificações das vozes, a importância dessa matéria, é agora. É exatamente agora. Mas, antes, qual é a reflexão? Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade, se sua vontade de vencer for maior. Eu tenho certeza que eu estou falando com a pessoa certa. Eu tenho certeza que você tem consciência de que não é fácil a caminhada, mas que tudo vale a pena para a realização do nosso sonho. Professora, o que nós já estudamos? Tópico 1. Eu, em particular, considero esse tópico um dos mais importantes. Na verdade, o tópico 1 e o tópico 2, eles merecem muito respeito de vocês. Motivo? A FGV é uma banca semântica. Logo, ela vai criar muitas questões relacionadas exatamente a este ambiente. Olha o tópico 2, visto também e muito importante para a nossa aprovação. Tópico 3, também concluído, foi morfologia, foi o primeiro momento 100% gramática, né? Da nossa preparação. O edital da FGV foi muito bem elaborado, muito bem elaborado e fácil para o aluno acompanhar. Então, o tópico 3, que cobrou morfologia, cobrou tudo de morfologia. E o 4, professora? O 4 foi maravilhoso, né? Esse quarto aqui trabalha com sintaxe. Nós vimos sintaxe também na sua plenitude. E agora, Cláudia? Agora é hora de vozes. Ok, professora. E o que vamos aprender hoje? Primeiro, eu quero que você entenda como português é uma disciplina que possui métodos. Então, é importante primeiro você entender que estudar língua portuguesa sem um plano estratégico é gastar energia, é gastar tempo, tudo que você não tem ou que você não quer desperdiçar. Professora, e como eu devo proceder? Deve proceder exatamente estrategicamente. Professora, como eu devo estudar vozes verbais? É exatamente essa pergunta. O que são vozes é importante, mas como eu devo estudar vozes? Eu considero mais. Ok, Cláudia. E o que são vozes verbais? Vozes verbais é exatamente a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. O sujeito pode ser agente, pode ser paciente e pode ser simultaneamente agente e paciente. Ok. Com este conceito, eu já quero conversar como você vai estudar vozes verbais. Primeiro, entenda que estudar vozes verbais nada mais é do que estudar uma relação entre o sujeito e o verbo. Ponto. Isto é capital. Ah, eu não sei por onde começar. Agora você sabe. Estudar vozes verbais é estudar uma tal relação entre sujeito e verbo. Ok. Então, primeiro passo, localizar verbo e sujeito. Se estudar voz, estabelecer essa relação, eu preciso encontrar esses protagonistas, já que são dois os protagonistas, pelo menos até agora. Ok? Então, primeiro passo, localizar o verbo, porque nós já sabemos que para encontrar sujeito, um caminho bem seguro é você perguntar antes do verbo por ele, por esse poderoso termo essencial, sujeito. Legal? Ok, Cláudia, já localizei o verbo, já localizei o sujeito. Beleza. Então, agora você vai estudar a relação. E como eu faço isto? Simples. Você vai perceber se o sujeito desta oração está sofrendo a ação verbal. Ok. E três, você vai perceber se o sujeito desta ação verbal, se ele está praticando e sofrendo ao mesmo tempo essa ação verbal. Acabou. Se você fizer esse dever de casa, você já estará apto a informar o tipo de voz, porque é exatamente a relação estabelecida entre sujeito e verbo que gera o nome da voz. Não entendi, professora. Vem comigo, porque tudo vai ficar muito simples. Então, mais uma vez, o que são vozes verbais? É o estudo das relações entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito pode ser agente, eu preciso entender quando ele vai ser agente. Ele será agente quando ele estiver praticando a ação verbal. Se o sujeito pode ser paciente, eu preciso entender quando isso ocorre. Isso ocorrerá quando o sujeito estiver sofrendo a ação verbal. Da mesma forma, o sujeito pode ser agente, paciente, ao mesmo tempo. Quando isso acontece, professora? Quando ele pratica a ação verbal e sofre. Então, resumindo essa história, voz é capítulo que se aprende dentro de sintaxe e a voz se classifica de três maneiras. A voz pode ser ativa quando o sujeito pratica a ação verbal. A voz pode ser passiva quando o sujeito sofre a ação verbal. E a voz pode ser reflexiva quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Até aqui, reinando a paz. Então, vamos espremer a laranja. Vamos espremer a laranja, jogar o bagaço fora e ficarmos só com suco. Professora, o que a senhora compartilhou até dado momento? Abri nossa aula com a nossa reflexão. Convidei vozes verbais a participar desse nosso encontro. Vimos que estudar vozes verbais nada mais é do que estudar uma tal relação entre o sujeito e o verbo da oração. Então, se eu preciso mapear essa tal relação, antes eu preciso encontrar o verbo e o sujeito. Feito. Localizamos. Vimos que tudo começa no verbo. Localizado o verbo, eu pergunto antes do verbo. E aí, o que faz o verbo? Entrega de presente o sujeito. E aí sim, você agora está com os dois protagonistas que vão mandar nesta aula. Basta identificar que tipo de relação está ocorrendo entre eles. Se o sujeito praticar a ação, fique tranquilo, nasce uma tal voz ativa, exatamente aquela, onde o sujeito pratica a ação verbal. Não, professora, percebo que o sujeito está sofrendo a ação verbal. Ok. Então, vamos mudar. Agora, a voz é passiva. A voz é passiva quando o sujeito sofre a ação verbal. Você não acha que os títulos cantam a pedra? Não é muito legal você entender a importância do título dentro da matéria? Ok, Cláudia, mas eu percebo que o sujeito, ele pratica, mas simultaneamente ele sofre a ação que ele praticou. Tranquilo. Agora, vamos mudar. Vamos chamar essa voz, então, de voz reflexiva. E ponto final. Para início de conversa, nós já avançamos bem. Só que, claro, não para aí. Eu preciso de exemplos, professora. Porque os exemplos são recursos didáticos que facilitam o entendimento. Vamos para esses exemplos. O que nós temos aqui? Nós temos voz ativa. Aquela voz onde o sujeito é o agente da ação expressa pelo verbo. Então, ele fez o trabalho. Quem fez o trabalho? Ele. Já sei que ele é o sujeito da oração. Você percebeu? O que eu fiz? Fui direto ao verbo. Porque o verbo é uma exigência para termos uma oração. Não. Podemos criar a metáfora que o verbo é o coração da oração. E se eu quero encontrar o sujeito, basta eu perguntar antes do verbo. Já vimos isto. Se eu perguntar depois, claro que eu vou errar. Porque depois de verbo, o que aparece é complemento. Ok? Então, quem fez o trabalho? Ele. O meu sujeito. Mas se ele praticou a ação, ele não é um sujeito paciente. Ele é um sujeito agente. Fazer é o meu verbo de ação. Mas você concorda que se eu parar no verbo fazer, a mensagem ainda não está plena? Porque quem faz, faz algo. Então, falta o objeto que vai dar sentido para este verbo. Só com a chegada do objeto, eu tenho algo poderoso. Chamado de período. Você não pode esquecer que dentro de sintaxe, nada acontece se não existir um período. Oração é um enunciado centrado em verbo, mas nem sempre apresenta sentido completo. Período é um enunciado também centrado em verbo, mas com obrigatoriedade de sentido pleno. Enquanto eu não falei o objeto, a mensagem ainda não era, não era período. Ok, Cláudia. Agora, por que objeto paciente? Porque nós estamos estudando vozes verbais com uma pegada hermenêutica. Então, é muito importante que você entenda por que essa matéria está aqui no nosso treinamento. Por que a FGV valoriza tanto vozes verbais? Vozes verbais é um conteúdo de texto, meu aluno. Vozes verbais, ela está no nosso conteúdo programático, porque vozes verbais é entender de texto. Porque quando eu leio um texto, claro que esses elementos todos serão fundamentais. Haverá alguém fazendo algo em determinado lugar, em determinado tempo, de alguma maneira, por alguma causa. E isso tudo pode ser comunicado de várias maneiras. Não vai demorar muito, você vai perceber que estudar vozes verbais é estudar uma paráfrase, uma reescritura. Então, se eu domino mesmo o texto, eu sou capaz de perceber o que está ocorrendo entre o sujeito e o verbo, mesmo que eu mude o tipo de voz. Vamos voltar, porque ainda há muito para compartilhar com você. Alguém comprará esta aula. Quem comprará alguém, você está percebendo? É o meu sujeito. Se essa pessoa vai comprar, é o sujeito a gente. Mas alguém comprará o que mesmo, Cláudia? Ótimo, você acaba de perceber que esse verbo também é um verbo transitivo direto, logo também reclama o seu objeto. Esse objeto direto, nome dado na sintaxe, no mundo semântico, é sim um objeto paciente. Porque não é um objeto que vai comprar. O objeto vai ser comprado. Não será essa aula que irá comprar. Alguém que comprará esta aula. Faz sentido para você? Muito bem, aproveite papel e caneta agora para montar algumas informações que valem ouro. Estamos diante de dois exemplos de voz ativa, onde o verbo é transitivo direto. Isto é muito importante para a aula de hoje. Porque para nós transformarmos uma voz ativa em voz passiva, é indispensável a presença de um objeto direto. Ok? Então, professora, se a voz ativa for constituída por um verbo de ligação, eu não posso transformar? Para a voz passiva? Claro que não. Então, se a voz ativa for constituída por um verbo intransitivo, professora, eu... Não, não pode. Você só poderá transformar em voz passiva a ativa, que é apresentar um objeto direto. Exatamente porque esse objeto direto vai ser o terceiro protagonista desta matéria. Então, podemos completar que estudar vozes verbais é estudar a relação existente entre o verbo e o seu sujeito e entre o verbo e o objeto direto. Nesta aula, haverá três protagonistas. O sujeito, o verbo transitivo direto e o objeto direto. Ok? Vamos voltar e vamos continuar com a classificação das vozes. Essa voz pode ser também passiva, onde o sujeito é paciente da ação verbal. Então, nós temos o exemplo. O trabalho foi feito por ele. Procedimento número um. Localização do comando verbal. Ok, professora. Foi feito. Sim, é uma locução. Agora que você já está com o comando verbal, pergunte pelo sujeito antes do comando verbal. O que foi feito, Cláudia? Ele, o trabalho. Mas, desta vez, o sujeito não está praticando a ação. Neste momento, o sujeito está sofrendo. Por isso que é um sujeito paciente. Estou no mundo da interpretação. No mundo sintático, nós vamos chamar de sujeito simples, porque só há um núcleo. Trabalho. Continuando. Então, foi feito é a minha locução verbal. Da mesma forma, eu percebo que esse trabalho, para ser feito ou para ter sido feito, eu preciso de alguém para realizar essa ação verbal. Faz sentido para você? O trabalho foi feito. Você vai me perguntar se eu chegar a você só com essa informação. Meu aluno, o trabalho foi feito. Você vai me perguntar. Feito por quem, professora? Ah, ok. Por ele. Então, agora, surge um novo convidado para esta aula, que é o agente da passiva. Nós já o conhecemos. Lá, em termos oracionais, nós já sabemos, já aprendemos, né? Para que serve o agente da passiva? Quais são suas principais características? Então, agora, vamos só recuperar conteúdo já aprendido. O agente da passiva é um termo sempre preposicionado, só servem duas preposições, o por ou o de. Que pratica. O agente da passiva não é à toa que o nome dele é agente, porque ele vai praticar. Ele é quem vai praticar a ação verbal. Mas ele só praticará a ação verbal sobre um sujeito paciente. Feito? Ah, Cláudia, por que esse nome é agente da passiva se ele vai agir? É nisto que eu paro, porque eu não entendo. Age ou sofre? Não, não há nenhum paradoxo aqui, não. Tudo está muito lógico. Ele é agente porque ele vai praticar a ação verbal sobre um sujeito paciente, sempre. Agora, agente da passiva é função sintática que só existe dentro de voz passiva. Você não vai encontrar agente da passiva dentro de voz ativa. Não existe. Você não vai encontrar agente da passiva dentro de voz reflexiva. Não existe. Agente da passiva só existe dentro de voz passiva. Resolvido? Nenhum problema, né? Próximo. Esta aula será comprada por alguém. Mais uma vez, primeiro passo. Procedimento metodológico. Aprenda português por métodos. Seja estratégico. Senão você vai gastar uma energia surreal. Ok, Cláudia. Qual é o comando verbal? Será comprada. Ok. Agora eu pergunto antes. O que será comprada? Esta aula, eu acabo de encontrar o sujeito. No mundo sintático, é um sujeito simples, porque só há um núcleo. Aula. Mas no mundo das ideias, claro que eu observo que esse sujeito, ele não está praticando a ação. Ele está sofrendo. Então, eu vou chamar de sujeito paciente. Feito? Esta aula será comprada. Se eu falar isto para você, é muito provável que você diga, professora, quem vai praticar essa ação verbal? Porque se esta aula será comprada, ela deverá ser comprada por alguém. Ótimo, você acabou de fazer a pergunta de um milhão. Será comprada por quem? Por alguém. Repare que surge o tal agente da passiva. Por que agente? Porque é esta pessoa que vai comprar. Vai fazer a ação verbal se realizar. E por que passiva? Porque só existe agente da passiva dentro de voz passiva. Feito? Repare que existe a preposição. A preposição está atendendo a regra. Ok, Cláudia. Há outra classificação? Sim, a voz reflexiva. O que há de interessante para falar sobre a voz reflexiva? Primeiro, que é a voz onde o sujeito pratica e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Mas é importante ficar atento com a partícula C. O menino feriu-se. Repare que o menino pratica a ação de ferir e essa ação recai sobre ele mesmo. Então, o menino feriu-se. O menino feriu a si mesmo. Ok? Só isto já é o suficiente para chamar essa voz de voz reflexiva. Não confunda, e aí não pode mesmo, confundir o emprego reflexivo com o emprego da reciprocidade. Não entendi, professora. Calma. Repare que a voz será reflexiva quando ao ler o período, você observar que o sujeito está ao mesmo tempo praticando e sofrendo a ação. Mas, no exemplo, os lutadores feriram-se, repare que eu pluralizei o sujeito, o que nos abre uma outra interpretação. Os lutadores feriram um ao outro. Então, neste momento, eu não estou mais com uma ação reflexiva. Eu estou com uma ação recíproca. Para a ação ser recíproca, meu aluno, é necessário, pelo menos, uma situação de sujeito com mais de um elemento. O sujeito, quando é uma pessoa só, vamos colocar dessa forma, a ação será reflexiva. Cláudia, penteia-se. Ok? Eu pratico a ação e eu mesma sofro. Agora, essa partícula ser é chamada de partícula reflexiva. Mas, se eu falo, os deputados se agrediram. Os deputados se agrediram. Você percebeu que a cena agora mudou? A cena mudou. Agora, um deputado agrediu o outro. Então, um xingou o outro, devolveu. Isto é a ação recíproca. Um bom macete é você entender. Quando o sujeito está no singular, a partícula será reflexiva. Mas, quando o sujeito estiver com o núcleo no plural, nós abrimos possibilidade de ação recíproca. A reciprocidade envolve a troca. Feito? Ok. Mas vamos avançar? Porque há muito para compartilhar com vocês. Formação da passiva. Agora, nós vamos falar da voz verbal que mais cai em prova. Indiscutivelmente, é a que mais cai em prova. A voz passiva. A voz passiva, ela poderá ser, presta atenção, classificada de duas maneiras. Nós temos dois caminhos para apassivar na língua portuguesa. Há dois modos básicos de se apassivar o sujeito de uma oração. Quais são esses, professora? Quais são esses modos? A voz passiva pode ser analítica, aquela formada por locução verbal, ou a voz passiva pode ser sintética, aquela que vai obrigar a presença da partícula C. Ok, vamos parar e vamos arrumar um pouquinho essa casa, porque esse assunto é muito importante. Meu aluno não pode ficar louco. Legal? Muito bem. Começamos a conceituar vozes verbais. Vozes verbais é um estudo de reescritura, local onde nós mapeamos a relação entre o sujeito e o verbo. Esta relação pode gerar a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Pode gerar a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação verbal. Como pode gerar a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre a ação verbal. Beleza. A voz ativa agora vai ficar na geladeira, a voz reflexiva também vai ficar na geladeira e vamos falar daquela que, de fato, é a cobrada. Ah, mas eu preciso estudar as outras? Não só vai precisar, como será indispensável. Porque eu preciso da ativa para transformar em passiva. E a reflexiva, fique tranquilo, porque também cairá. A partícula C interessa muito ao concurso público. E voz passiva, aquela onde o sujeito sofre a ação, aquela onde aparece o agente da passiva, esta sim, existe caminho um, que é criar a passiva analítica, e o caminho dois, que é criar a passiva sintética. Características que preciso anotar, preciso memorizar. E aí, cria o mantra, porque vai ser importante. Voz passiva analítica, sempre com locução verbal. Voz passiva analítica, sempre com locução verbal. Professora Cláudia, qualquer locução verbal? Claro que não. Sai do mundo de Alice. Para esta aula, haverá uma locução verbal especial. E é essa que você vai decorar. Aliás, são essas que você vai ter de decorar. E a voz passiva sintética? Preciso memorizar que não existe voz passiva sintética sem essa partícula C. Então, é uma exigência. Ah, então, beleza. Apareceu partícula C, eu vou marcar voz passiva sintética. Claro que não. Você não acabou de estudar a voz passiva, aliás, a voz reflexiva? A voz reflexiva também não apresentou a partícula C, que por sinal pode ser partícula reflexiva ou partícula de reciprocidade? É, quando eu falo que os deputados se agrediram, os deputados se agrediram, a voz é reflexiva. Continua reflexiva. O nome da partícula que vai mudar. Porque, como eu tenho mais de uma pessoa, ela é recíproca. A partícula é recíproca, mas a voz continua sendo reflexiva. Mas, nesse caso, essa partícula C será chamada de partícula apassivadora. Não partícula reflexiva, muito menos partícula de reciprocidade. Essa partícula só vai aparecer dentro de voz passiva. Por isso que é partícula apassivadora. Chamada aí no mundo dos concurseiros de PA. PA, partícula apassivadora. Beleza? Vamos que vamos. Temos que entender isso com muito carinho. Ok. Chame a primeira informação. Professora, já está em tela. Já está em tela. Voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Também chamada de voz verbal. Marcada sempre por uma locução verbal. Em geral. Ser está a ficar mais participo. Ser está a ficar mais participo. O que é isto, professora? É o mantra. É o novo mantra. É importante que você memorize isso rapidinho. Cláudia, e se eu não lembrar o que é uma locução verbal? Nenhum problema, meu aluno. Houve aula dentro do módulo 2, lá no módulo semântica. O final deste módulo de semântica, o final foi dedicado à matéria verba. E as aulas ficaram bem completas. Lembro-me bem que há uma gravação, uma aula dedicada à locução verbal. E aí, se dúvida surgir, é só assistir mais uma vez a esta aula. Ok? Muito importante. Você precisará entender e entender bem de locução verbal. Então, minimamente, vamos trazer aqui a fórmula de uma locução verbal. Qual é a fórmula de uma locução verbal? Verbo auxiliar, mas principal. Verbo auxiliar, mas principal. Então, o verbo auxiliar de uma locução verbal de voz passiva, o verbo auxiliar poderá ser o ser, poderá ser o estar, poderá ser o ficar. São esses que batem recorte. Ok? Professora, mas a fórmula de uma locução verbal é verbo auxiliar mais principal. Sim. E o verbo principal de uma locução de voz passiva, analítica, só poderá aparecer no particípio. Feito? Até aqui, ok? Então, existem locuções verbais no particípio, no gerúndio e no infinitivo. Para a nossa aula, voz passiva analítica, esse verbo principal só poderá aparecer no particípio. Feito? Feito? Ok? Então, vamos voltar. Mas existe um outro caminho para se apassivar o sujeito na língua portuguesa. Isto, criar a voz passiva sintética. Ela também é chamada de voz passiva pronominal. Por que será, hein? Por que será que essa voz passiva é chamada também de voz passiva pronominal? Professora, simples, né? Não existe voz passiva sintética sem este pronome. Vulgarmente chamado de PA. Partícula passivadora. Ok, mas da mesma forma que você vai ter de memorizar a fórmula da locução verbal especial da matéria voz passiva analítica, ser, estar, ficar, mas particípio, você também deverá memorizar que essa partícula C só criará passiva sintética se essa partícula C estiver associada a um verbo transitivo direto ou a um verbo bitransitivo. E a altura do campeonato, a matéria transitividade verbal não pode mais ser problema. Não lembro, professora, para esta aula e volte, porque esta aula foi dada lá no início do tópico 4, quando nós trabalhamos sintaxe, tá? Então, a partícula C só será a partícula apassivadora, que é a que agora nos interessa, se essa partícula estiver associada a um verbo transitivo direto ou a um verbo bitransitivo. Feito? Ok? Ok, professora. Quanta informação, sim, mas tudo fica muito melhor quando chegam os exemplos. Vamos começar? Ponto a ponto? O trabalho é feito por ele. Primeiro, eu quero que você entenda que, a partir de agora, o foco está sendo só em voz passiva. Legal? Em tela, eu vou trabalhar a voz passiva analítica. Então, eu quero que você já anote aquilo que, ao olhar, já dá o gabarito. Professora, só pode ser essa voz. Perceba que já há aqui um ponto que você já pode aproveitar. É feito. Você observou que você está diante de uma locução verbal e que não é qualquer locução verbal? É a tal locução verbal especial, aquela que nos interessa? É uma locução verbal dentro da fórmula necessária. Verbo ser mais particípio. Feito? Ok, então, eu já colocaria ao lado, ó, voz passiva. Se essa passiva foi formada por locução, eu vou avançar. Eu vou falar que é voz passiva analítica. Vamos mapear os termos constitutivos desta voz passiva analítica? O trabalho é feito por ele. Localizei o comando verbal, é feito. Próximo passo, localizar o sujeito. Sujeito eu encontro fazendo pergunta antes do comando verbal. O que é feito por ele? O trabalho. Então, esse trabalho, ele é o meu sujeito. Como o trabalho, ele está sofrendo e não praticando, ele é o sujeito paciente. Feito? Preste atenção. Se você acompanhar a lógica, você já percebeu que se esse sujeito está sofrendo, é porque tem de haver alguém praticando essa ação. Porque para alguém sofrer, alguém tem que estar de fora praticando a ação. Então, o trabalho é feito. Surge a locução que nos interessa. Essa locução está aprovada, porque ela é constituída pelo verbo ser, mas participe. Professora, não são todas as locuções? Não. Por exemplo, se no lugar do ser, eu colocasse o verbo ter, acabou. Já não seria mais voz passiva. Se eu trocar o ser pelo verbo haver, acabou. Já não seria mais voz passiva. Eu preciso memorizar essa fórmula, ok? O trabalho é feito, mas se o trabalho é feito, é feito por alguém. Qual é o nome do termo oracional? Sempre preposicionado, que pratica a ação verbal sobre um sujeito paciente. Ele, o agente. Por que não existe agente da ativa, professora? Porque não existe este termo oracional dentro de voz ativa. Só existe esse termo oracional dentro de voz passiva. Por isso que ele é o agente da passiva. Professora Cláudia, eu posso confundir agente da passiva com sujeito? Meu aluno, pode não. Ela não pode mesmo. Mas, professora, lá na prova, as orações não aparecem assim, arrumadinhas, em ordem direta, sujeito, verbo. Não aparece, professora. É verdade, a oração não vai aparecer arrumadinha, não. Lá no comum aparece bagunçadinha, né? Troca os termos de posição. Isso é tudo bem, é reescritura. Nossa língua autoriza isso. E como eu vou sair dessa cilada, professora? Lembrando de tudo que você estudou. Você é muito maior do que você pensa. Você vai lembrar que sujeito é termo oracional nunca preposicionado. Você vai lembrar que agente da passiva é termo oracional sempre preposicionado. Acabou a confusão. Se sujeito eu não vou preposicionar e se agente eu tenho de preposicionar, pode trocar esses termos de posição que eu vou acertar. É isso daí. Adoro quando você fala desse jeito, porque eu sei que você está mandando bem. Mas, vamos para mais exemplos. Muito bem. A escola será pintada. Procedimento metodológico. Você já anotou, já pegou papel e caneta, já fez esse trabalhinho? Que vai ser necessário. Para ganhar matéria, vozes verbais, meu aluno tem de rapidamente localizar o sujeito e o verbo. Estudar relação entre eles e depois classificar o tipo de voz. Então, vamos nós? Qual é o comando verbal? Será pintada, professora. Show! Cá está a ação verbal em forma de locução. Agora que eu já tenho o comando verbal, fica fácil encontrar o sujeito. Eu pergunto antes. O que será pintada? A escola. Mas pense comigo. É a escola que vai se pintar ou ela será pintada? Professora, ela será pintada. Ok. Se ela será pintada, meu aluno, ela faz o papel do sujeito paciente. Está vendo lógica nisso? Então, a escola será pintada, será pintada é uma locução verbal. Mas ela está certa para a voz passiva analítica, Cláudia? Sim. O verbo auxiliar é o ser e o verbo principal está no particípio. A escola será pintada. Mas o que há nesse exemplo que é muito, mas muito importante para você? Você observou que o sujeito é paciente, mas o agente da passiva não foi explicitado? É. É. Há uma diferença de ele não existir e ele não ser apresentado na superfície textual. Eu não preciso que anunciem publicamente o agente da passiva para eu interpretar que ele existe no contexto. Não estou vendo, professora. Nem tudo que reluz é ouro. Não precisa ver. Basta você interpretar. Lembre-se de que compreensão é o mundo da constatação, mas interpretação é o mundo da inferência. Então, se eu penso na escola que será pintada, para essa escola ser pintada, tem de haver alguém praticando essa ação. Então, eu não estou vendo o agente da passiva, mas eu sei que ele existe. Alguém, por algum motivo, não quis publicar. A escola será pintada pelo João. A escola será pintada pelos alunos. Não, não houve necessidade de explicitar o agente, mas isto não autoriza você achar que não existe, inexiste o agente da passiva. Isso é incoerente. Agora, eu quero que você raciocine exatamente como você raciocinou quando aprendeu sujeito indeterminado. Roubaram a padaria da esquina. Você concorda que alguém praticou aquela ação verbal? Sim, professora. Você sabe quem praticou a ação verbal? Não, professora. E aí? Você vai falar que o sujeito inexiste? Não, professora. Ele existe. Ele só está indeterminado. Uau! É a mesma coisa agora. O agente existe. Ele só está indeterminado. É assim que eu quero que você aprenda a língua portuguesa. Pela lógica. Decorar a língua portuguesa é muito cansativo e não resolve muito. É importante você entender o seu idioma, porque quando você começa a dialogar com essa estrutura, você entende como a língua portuguesa é maravilhosa, é grandiosa, é viável, é possível, e você autorizado está a ser perito nesse idioma. Então, professora, existe oração sem a presença na superfície textual do agente da passiva? Sim. Estamos com o exemplo aqui em tela. A escola será pintada. Ana, entendi. Eu já entendi. Eu só não sei por quem. É, a pessoa não quis falar. Ok? Então, vamos nós, porque há muito para compartilhar. Ana estava acompanhada pelos pais. Procedimento número 1, identificação do comando verbal. Estava acompanhada. Procedimento 2, localização do sujeito. Quem estava acompanhada? Ela, a Ana. Repare que não era a Ana que acompanhava. Ela estava acompanhada. Ela estava sendo acompanhada. Então, ela é sujeito paciente. Estava acompanhada é a minha locução verbal. Agora, eu troquei o verbo ser pelo verbo estar. Estava lento, porque é verbo estar, mas participo. Repare que se a Ana estava sendo acompanhada, estava sendo acompanhada por alguém. Porém, esse termo preposicionado que pratica a ação verbal sobre um sujeito paciente, ele só pode ser agente da passiva. Ana ficava acompanhada pelos pais. Mais uma vez, quem ficava acompanhada? Ana, sujeito paciente. Agora, a locução verbal é constituída pelo verbo ficar, mas o participe. Professora, está valendo? Sim, está valendo. E se Ana ficava acompanhada, ficava acompanhada por alguém. Mais uma vez, o agente da passiva. E aí, já deu para memorizar a locução verbal própria de voz passiva analítica? Ser está a ficar, mas participa. Vamos continuar? Ok, agora preste atenção. Agente da passiva, o AP, é o termo preposicionado, só valem essas duas, por e de, claro, e suas contrações, né? Que pratica a ação verbal sobre o sujeito paciente. Quando eu falo, a casa ficou cercada de soldados, Você concorda que a casa é o sujeito paciente? Porque foi ela que sofreu a ação verbal? Desta vez, constituída pelo verbo ficar, mas participe, ela recebeu essa ação verbal que veio de quem? Deles, dos soldados. Então, os soldados praticaram a ação verbal de cercar esta casa, que é o sujeito que sofreu. Neste momento, apresenta um agente da passiva, constituído pela preposição de, que não é tão recorrente, mas que é oficial. No comum, 99% do termo agente da passiva, ele é inaugurado pela preposição por e suas contrações. Ok? Agora, mais uma vez, pode acontecer ainda que o agente da passiva não esteja explícito na frase. Ele pode não estar explícito. Está tudo bem, já conversamos sobre isto. A exposição será aberta amanhã. Comando verbal será aberta. E a pergunta é, o que será aberta, Cláudia? A exposição. Reparem que não vai ser a exposição que vai se abrir. Não! Alguém, que eu não sei quem, abrirá essa exposição. Será aberta? É a locução verbal constituída pelo verbo ser, mas particípio, que é a nossa especial. Uai, Cláudia. E esse amanhã? Esse amanhã você já estudou. é um adjunto adjunto adverbial de semântica temporal. Você não vai falar que amanhã é agente da passiva, porque não é. Ele comunica uma circunstância. Você percebeu? O agente da passiva, ele não foi explicitado para você. Com a sua capacidade hermenêutica, você já concluiu que alguém vai abrir essa exposição. A exposição será aberta amanhã por alguém que não foi anunciado. Feito até aqui? Ok? Vamos avançar? E agora é hora de variação temporal. Eu falei para você que estudar vozes verbais é uma questão também parafrástica. Professora, o que é paráfrase mesmo? Paráfrase é falar a mesma coisa dando um novo arranjo. É falar a mesma coisa por uma nova estrutura. Paráfrase é a mesma coisa que reescritura. Reescritura é reescrever. Eu vou escrever, mais uma vez, de forma diferente. Então, a paráfrase faz parte da aula de vozes. E há muitas questões lá no concurso público que cobra identificação parafrástica exatamente entregando como gabarito a simples transformação de uma voz ativa para uma voz passiva. Só que no momento que eu transformo uma voz ativa para a voz passiva, para verdadeiramente ser uma paráfrase, eu preciso sustentar o campo semântico. Então, parafrasear é falar a mesma coisa dando um novo arranjo. Falar a mesma coisa. Neste momento, se o meu aluno mudar o tempo verbal, se ele alterar esse tempo verbal, nós já chegamos à conclusão de que não se trata da mesma história. Então, na transformação de uma voz ativa para passiva, ou da passiva para ativa, é muito importante você ficar atento ao tempo verbal, porque os concursos públicos derrubam muitos candidatos simplesmente por esse item. transformação de voz tem que obedecer a marcação temporal. Vamos identificar isto melhor. Preste atenção na base teórica. A variação temporal é indicada sempre pelo verbo auxiliar. Vamos colocar aqui o verbo auxiliar ser, que é o principal. Pois o participio é invariável. Uau! Muito, 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 muito sério que eu acabei de falar. Professora, quer dizer que a marcação de tempo acontece sempre no verbo auxiliar? Sim. Aliás, o verbo auxiliar vai sofrer as flexões para atender a dinâmica de concordância do período. O verbo principal em locução verbal, ele é invariável. Mas, porém, toda via entretanto, fique esperto. Dentro da nossa aula, o verbo principal estará sempre no participio. E você não pode esquecer que o participio, ele representa a classe gramatical adjetivo. Isso quer dizer que dentro da locução verbal, a locução verbal de voz passiva analítica, o principal participio, ele não sofrerá a flexão de tempo. Por isso que está ali invariável, porque agora eu estou falando de tempo. Agora eu estou falando de tempo. Então, eu posso falar que o participio, que é o principal dessa locução, ele não sofrerá a flexão, mas é a flexão de tempo. Mas ele sofrerá a flexão própria de um adjetivo, gênero e número. Uau! Para quê, Cláudia? Para concordar com o gênero e o número do núcleo lá do sujeito, que será o substantivo. Beleza? Então, é bom anotar, porque depois, né, quando chegarem os exercícios, o aluno fala, meu Deus, ela não falou sobre isto. Meu aluno, estamos conversando sobre aquilo que é decisivo para você resolver uma questão com sucesso. E aí, nós acertaremos as arestas, claro, lá na prática, aquela aula que é a aula mais importante. Hora de entrar em campo e verificar se essa base teórica realmente foi entendida. Vamos continuar? Ok. Ele fez o trabalho. Ok. Prestou atenção nesse período? Você consegue rapidamente falar que tipo de voz é? Claro, Cláudia. A voz aí só pode ser ativa, porque só há um verbo. Fez. Exatamente, né? Só em olhar você já classifica a voz. Ele fez o trabalho. Primeiro, só há um verbo. Se fosse voz passiva analítica, minimamente haveria uma locução verbal. Ah, mas pode ser a voz passiva sintética. Claro que não. Não existe voz passiva sintética sem a partícula C. Você encontrou a partícula C? Não. Fora a voz passiva sintética. Você encontrou locução verbal? Não. Fora a voz passiva analítica. Só pode ser ativa. Ok? Então, vamos aos termos oracionais. Quem fez o trabalho? Ele, sujeito. Mas ele fez o quê? Ele fez o trabalho, que é meu objeto direto. E aí, o que eu quero que você agora preste atenção? No tempo e modo verbal. Fez é pretérito perfeito de qual modo, professora? Modo indicativo. Beleza? Você já percebeu que o verbo é transitivo direto, né? Então, sinal verde para transformação. Sempre que aparecer voz ativa, você tem que fazer uma avaliação. Posso transformar ou não posso transformar? Sendo o verbo transitivo direto, você pode transformar. Ok? Então, vamos nós. Transformei. Ele fez o trabalho. É a mesma coisa de falar que o trabalho foi feito por ele. Você percebeu? O que foi feito? O trabalho, sujeito paciente. Foi feito é a locução que me interessa. Por ele, é o agente da passiva que fez o tal trabalho. Mas o que você vai anotar aí para não esquecer é que o tempo e o modo verbal do verbo da voz ativa foi reproduzido fidedignamente no auxiliar da voz passiva. Simples assim. Só executando este percurso, eu posso garantir que essas mensagens são sinônimas, são parafrásticas. Ele fez o trabalho é a mesma coisa de o trabalho foi feito por ele. Então, fez é pretérito. Se eu falar para você, ele faz o trabalho, o trabalho é feito por ele. Ele fará o trabalho, o trabalho será feito por ele. Eu vou obedecendo a essas regras. Se eu estou no pretérito, continuo no pretérito. Se eu estou no presente, continuo no presente. Se eu estou no futuro, continuo no futuro. Eu não posso mudar, porque senão é uma nova história. Acertaram? Qualquer dúvida? Ok? Vamos prosseguir. Muito bem. Agora, chega aquele momento que vocês consideram o mais perigoso. A transposição de vozes. Então, reparem quantas etapas, como essa matéria aqui é rica, gente. Quantas perguntas, quantas questões de provas podem ser feitas com essa matéria. É infinito. É infinito. É uma matéria riquíssima. Então, vimos que na transposição o tempo tem de ser observado. Precisamos manter o mesmo tempo e o modo para que realmente ocorra o processo parafrástico. E agora, vamos relembrar ou aprendermos como essa transposição é feita. Há também um caminho a ser memorizado. Há também um caminho lógico para que você compreenda essa matéria sem precisar estar sempre recorrendo a decorevas. Então, transposição de vozes. Vou precisar que você agora fotografe mentalmente essa tela. Eu vou partir da voz ativa e vou levar você para a voz passiva analítica. O foco agora é só em voz passiva analítica. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre voz passiva sintética. Então, professora, isso também cai em prova? Muito. Mas não cai pouco não. Cai muito. Não vou correr. Vamos devagar. Porque é muito importante que você entenda essa transposição. Ok. Na voz ativa vai aparecer o sujeito. Beleza? Ok. Na transposição, esse sujeito, meu aluno, anote. Esse sujeito virará. Ele vai virar agente da passiva. Na voz ativa, obrigatoriamente, haverá um objeto direto. E aí, anote. O objeto direto da ativa vai se transformar no sujeito da passiva. Sempre, professora. Sempre. Então, já posso decorar. Todo sujeito da ativa vira agente da passiva. Todo objeto direto da ativa vira sujeito. Ok. E aí eu quero muito que você preste atenção no que eu vou falar agora. Mas é mega importante. Meu aluno. Se todo sujeito da ativa vira agente da passiva, você já sabe que o sujeito é termo não preposicionado. Quando você transformar, você vai colocar a preposição porque não existe agente da passiva sem prep. Ok. Meu aluno. Se todo objeto direto da ativa vira sujeito na passiva, você concorda que nunca, nunca existirá objeto direto dentro de voz passiva? Faz sentido para você o que eu acabei de falar? Eu vou repetir. Todo objeto direto de uma voz ativa, quando eu transformo essa voz para passiva, esse objeto direto, quando atravessa a fronteira, ele sofre mimitismo. Ele sofre uma transformação e ele já chega à voz passiva poderoso. Ele chega sujeito. Então, ele sai da ativa, termo integrante, objeto direto, e chega na passiva o poder sujeito. Sempre. Agora vem a pergunta. É possível haver dentro de voz passiva objeto direto? Não, não gaste nenhum tempo pensando. Não vai haver. E por que eu estou chamando atenção? Sobre esse ponto em particular? Porque alguns alunos insistem em falar que, neste exemplo, casa é objeto direto. Vem de se casa. Meu aluno jura que casa aí é objeto direto. Não, meu aluno. Não existe objeto direto dentro de voz passiva, nem da passiva analítica, nem da passiva sintética. Quando você pensar em chamar algum termo dentro da voz passiva de objeto direto, pelo amor de Deus, jure que vai chamar de sujeito. Ok? Agora volte. Volte. Vamos voltar aqui para a tabela. Professora, se dentro da voz ativa existir um objeto indireto, uai, deixe ele em paz. Objeto indireto não nos interessa, porque eu posso transformar uma voz ativa com verbo transitivo direto em voz passiva. Da mesma forma que eu posso transformar uma ativa com verbo bitransitivo em voz passiva também, porque o que interessa é o objeto direto. Agora, o objeto indireto, ignore-o. Deixe ele lá no cantinho dele. Professora, se dentro da voz ativa aparecer a disjunta de verbial, deixe ele em paz, nem ligue para ele. É neste momento que você entenda que neste conteúdo, nesta aula, existem agora três protagonistas. Sujeito, verbo transitivo direto ou bitransitivo e o objeto direto. Então, sujeito, verbo e objeto é o que vai nos interessar. Porque o sujeito vira gente e o objeto direto vira sujeito. Eu vou precisar do sujeito e do objeto, gente. Agora, as outras funções sintáticas, aparecendo, nem toque. Deixe ela em paz. Deixe essa função sintática em paz. Então, outra observação estratégica. Se na voz ativa existia um verbo, na passiva existirão dois. Fique atento. Na voz passiva analítica, há sempre um verbo a mais. Exatamente para compor essa estrutura. Verbo ser mais participio. Cláudia, não entendi. Vai entender. Ou você acha que só existe voz ativa com um verbo? Existem vozes ativas formadas, constituídas por locuções verbais também. E pare de sonhar que locução verbal sempre apresentará verbo auxiliar um, principal um. Não. Locução verbal pode sim ser formada por esses dois verbos, auxiliar e principal. Mas existem locuções verbais constituídas por três verbos, por quatro verbos. Não entendi. Há auxiliares quantos a lógica permitir. O principal que é um só, que é o último. Então, a locução verbal com um verbo auxiliar, mais principal. Dois verbos auxiliares, mais principal. Três verbos auxiliares, mais principal. E por que eu estou falando isso? Se a voz ativa apresentar locução com dois verbos, a passiva analítica apresentará locução com três. Se a voz ativa apresentar locução com três verbos, a voz passiva analítica apresentará locução com quatro verbos. Este verbo que vai surgir sempre a mais é isso dali, o bonitinho, o verbo ser, que é o verbo mais importante dessa matéria. Ok? Ok, professora, meu Deus, quanta informação. Mas com calma, você vai dominar. Você poderá assistir a esta aula quantas vezes você precisar. Mas eu gosto muito de teoria. Mas eu me apaixono pelos exemplos. Porque é lá que as dúvidas são resolvidas. Vamos para o nosso exemplo. O candidato leu o edital. Repare que eu já coloquei voz ativa e eu tenho certeza que você concordou. Porque você só está vendo um verbo. O verbo leu. Então, se só há um verbo no contexto, acabou para a voz passiva analítica. Porque voz passiva analítica exige locução. Se ele está a ficar, mas participe. Ok. Mas acabou também para a voz passiva sintética. Porque a voz passiva sintética exige a presença da partícula passivadora. A palavrinha C. E aí só nos resta classificar como ativa. Vamos à função sintática. O candidato leu o edital. Quem leu o edital? O candidato. Se ele praticou a ação, ele é o sujeito agente. Mas o candidato leu o quê? O uau! É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, eu preciso do objeto direto. Ok. Agora não pode esquecer. Esse verbo transitivo direto encontra-se no pretérito perfeito do indicativo. Agora, meu aluno, é hora de você provar que acompanhou tudo que eu falei. Vou misturar tudo. Agora é hora de tudo junto e misturado. Preciso transformar essa ativa em passiva, mas criando uma paráfrase. Eu não posso criar um texto. Eu tenho de arrumar o contexto, mas sustentando o campo semântico inicial. Ok? Então, o candidato leu é passado. Eu preciso continuar no passado. Se você prestou atenção na tabelinha, o sujeito da voz ativa vai se transformar no agente da passiva. O objeto da voz ativa vai se transformar no sujeito da voz passiva. Se há um verbo na voz ativa, na passiva, haverá dois. E aí surge esta paráfrase. O candidato leu o edital é a mesma coisa de falar. O edital foi lido pelo candidato. Preste atenção que o edital foi lido, ele sofreu ação. E eu sei que ele é o sujeito, então ele é um sujeito paciente. Foi lido é a alopção que muito me interessa. Verbo ser mais o participio. Você prestou atenção? O verbo auxiliar foi está exatamente no pretérito perfeito do indicativo, garantindo que a mensagem não foi alterada. Mas você concorda que, neste momento, o edital, para ter sido lido, é necessário identificar aí quem fez essa ação verbal? Neste momento, o agente da passiva está publicado. O edital foi lido pelo candidato. Então, o candidato, ele praticou a ação sobre o sujeito paciente. Qual é o nome dele no mundo sintático? Agente da passiva. Professora, por que agora a preposição por apareceu no formato contraído? Apareceu pelo. Simples. Não pode esquecer detalhe. Porque o detalhe é exatamente ali que está a salvação do candidato. Quando eu trouxe o candidato para perto da preposição por, a preposição por ficou antes do artigo o. E o que aconteceu, naturalmente, contração. Por mais o, pelo. Por mais a, pela. Se fosse a candidata, apareceria pela candidata. Ok? E quando acontece da preposição por, aparecer pura. Quando o sujeito da ativa não está determinado por esse artigo. Se eu retirar aquele Ozinho, falar candidato, leu o edital, a transformação será. O edital foi lido por candidato. Eu preciso da manutenção semante. Se aquele artigo está presente, é porque esse candidato é um candidato determinado. Não é um candidato qualquer. Então, esse candidato que já está particularizado, ele tem que se transformar num agente também particularizado. Fique atento a isso, porque aí também está gabarito no seu concurso. Então, o sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva. E o objeto direto da ativa transforma-se no sujeito paciente. Reinaldo Paz, você está me acompanhando? Então, vamos complicar um pouquinho. Vamos complicar um pouquinho. Você prestou atenção que no exemplo, em tela, eu trabalhei com um verbo só na voz ativa? Claro que eu iria trabalhar também com voz ativa constituída por locução, né? Porque eu estou passando por todas as possibilidades de questões na sua prova. Então, vamos verificar o que acontece quando a transposição de vozes ocorre com locução verbal. Isso quer dizer que na voz ativa já se identificou uma locução. O que ocorre, professora? O verbo ser, que é o verbo convidado da voz passiva, ele assume a forma do verbo principal da voz ativa. Sempre, 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 quando eu chego a este momento da aula, o aluno fala, loucura, não entendi nada que a professora falou. Eu vou repetir. A voz ativa já apresenta uma locução. E você já sabe que toda locução possui um verbo principal. E você já sabe que esse principal poderá aparecer ou no infinitivo, desinência R, amar, ou no gerúndio, desinência NDO, amando, ou no participio, desinência DO, TO, amado, escrito, feito. Na voz ativa, qualquer locução verbal, qualquer uma pode aparecer. Mas quando eu transformo essa ativa que já apresenta a locução em passiva analítica, muda. Porque na passiva analítica não vale qualquer forma um verbo nominal. só pode ser particípio. E é aí que entra o verbo ser. Ele é o responsável para aumentar o número de verbos auxiliares. Você lembra? Se existe um verbo na ativa, na passiva analítica, dois. Se existirem dois verbos na voz ativa, na voz passiva, três. Na voz passiva analítica, três. E o terceiro é esse verbo em ser. Agora, esse verbo ser, ele vai entrar no contexto usando a mesma forma do verbo principal da voz ativa. É, professora, está complicado. Calma, escute, depois eu vou demonstrar. Se o verbo da principal, o verbo principal da ativa estiver no infinitivo, esse verbo ser entra na voz passiva analítica no infinitivo. Se o verbo principal da ativa estiver no gerúndio, esse amiguinho, o verbo ser, entra na voz passiva analítica no gerúndio. E se lá na voz ativa, o principal estiver no particípio, esse danadinho, entra na voz passiva analítica ou particípio? Ele simplesmente vai modelar, ele vai imitar o verbo principal da ativa. Agora, chega de teoria e vamos demonstrar tudo o que eu falei. Em tela, coloco um exemplo. Neste momento, surge um período, né? Nós temos ouvido boas músicas. Primeiro passo do meu aluno é descobrir onde ele está. Porque só sabendo onde ele está, ele vai assumir a direção. Então, vá direto para o comando verbal. Nós temos ouvido boas músicas. Temos ouvido é a minha locução, professora. Ótimo. Primeira pergunta. Qual é a situação do verbo principal? Professora, ouvido está no particípio. Ah, professora. Se o verbo principal está no particípio, isso significa que nós estamos com a voz passiva analítica? Não, meu aluno. Ainda não. Confirme qual é o verbo auxiliar. É o verbo ter. Ah, se é o verbo ter, acabou. Porque a locução de voz passiva analítica, como é que ela é formada, ser está a ficar, mas particípio. Nós temos agora o verbo ter. Então, nós não estamos mais com uma locução de voz passiva. Nós estamos agora com o chamado tempo composto. Eu não lembro o que é tempo composto. Você já sabe para onde deve ir. Última aula do tópico 2. Lá, no último momento, eu explico verbos. E há uma aulinha sobre tempos compostos. Ok? Ok. Vamos voltar aqui para a nossa aula de vozes. Então, localizando o tempo, o comando verbal. Já verifiquei que não é uma locução especial de voz passiva. Já sei que eu estou na voz ativa. Se eu estou na voz ativa, já sei a direção. Tem de transformar em passiva. 10. Vamos para a análise sintática. Nós temos ouvido boas músicas. Quem tem ouvido? Nós. Sujeito a gente. Porque somos nós que estamos ouvindo, praticando a ação de ouvir. Mas quem ouve? Ouve algo. Ouvindo o quê? Boas músicas. Essa locução traz o verbo no particípio, sim. Mas o que eu quero é esse objeto direto. Esse objeto direto deixa claro que esse verbo ouvir é transitivo direto. Logo, sinal verde para transformação. Posso transformar essa ativa em passiva tranquilamente. E como é que fica, professora? Nós temos ouvido boas músicas. Boas músicas têm sido ouvidas por nós. Agora vamos com calma. Para que você constate que tudo que eu apresentei naquela tabela, agora eu estou materializando. Ok. Boas músicas têm sido ouvidas por nós. Cadê o comando verbal? Têm sido ouvidas. E eu quero o sujeito. O que têm sido ouvido? Elas. As boas músicas. Então, boas músicas é o meu sujeito paciente. Têm sido ouvidas. Ouvidas está no particípio. E este verbo, ele vai apresentar logo depois quem, na verdade, está praticando a estação, que é o agente da passiva. Preste atenção. Nós temos ouvido boas músicas? É a mesma coisa de falar boas músicas têm sido ouvidas por nós. Você constatou que o sujeito da ativa transformou-se no agente da passiva? Você constatou que o objeto direto da ativa transformou-se no sujeito paciente? Você constatou que na voz ativa há dois verbos e que na passiva, agora, há três? Você constatou que o principal da ativa está no particípio? E olha como o verbo ser apareceu? Também no particípio. Professora, será sempre assim? Sempre. Será sempre assim. Então, você pode memorizar, não só como esse verbo ser vai aparecer no novo contexto, ele vai aparecer exatamente com a mesma roupinha do verbo principal da ativa, como você pode memorizar também em que local ele vai aparecer. Ou você pensa que pode escolher? Pensa, pode deixar de pensar. Você não tem direito a escolher nada. Você vai ter que obedecer o que a gramática já determinou. Você só poderá colocar o verbo ser nesta posição antes do verbo principal da nossa voz passiva. Eu não posso colocar o sido antes do verbo ter e nem depois do verbo ouvidez. Eu tenho que colocar exatamente ele nesta posição. Sempre, sempre, antes do verbo principal da minha voz passiva. Feito? E uma pergunta também que eu acho que alguns devem estar se fazendo. Professora, de onde veio esse acento? Tem esse acento? Meu aluno, ele não morreu com o novo acordo ortográfico. Esse é um acento diferencial de número. Então, se eu tenho boas músicas, eu estou com sujeito plural. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se fosse uma música, o tem não apresentaria acento. Mas se são boas músicas, o tem comunica terceira pessoa do plural. E esse acento diferencial de número não morreu com a chegada do novo acordo ortográfico. Por sinal, alguns acentos diferenciais sobreviveram. Então, preparem-se porque a aula de acentuação gráfica está chegando. Beleza, vamos continuar porque nós fizemos o primeiro treino com o verbo principal no particípio. Voz ativa formada por locução, onde o principal está no particípio. Agora, eu quero trabalhar essa mesma realidade, mas o principal agora no gerúndio. Eles iam levando a cadeira. Quem ia levando a cadeira? Eles, sujeito a gente. Eles iam levando. É a minha locução. Só que agora o principal está no gerúndio. Por que é importante, professora? Porque é importante, meu aluno. Porque com esta constatação, você já sabe qual vai ser a roupinha que o verbo ser vai usar. Quando eu transformar essa voz ativa em passiva, eu já sei que vai surgir o verbo ser. Só pode ser o verbo ser. Eu já sei que ele vai surgir no gerúndio. Eu já sei que ele vai aparecer antes do principal da voz passiva analítica. Eu já sei de tudo isto. Isto eu posso memorizar. Ok, mas eles iam levando, levando o quê? A cadeira. Acabei de encontrar o objeto direto. Feito? Agora eu quero que você transforme essa voz ativa em voz passiva. Molezinha, Cláudia. Eles iam levando a cadeira. A cadeira ia sendo levada por eles. E aí? Você compreendeu? O que ia sendo levada, professora? A cadeira. Se ela está sendo levada, ela é paciente. A cadeira ia sendo levada. É a locução. Olha bem como o verbo ser apareceu. É, Cláudia. Apareceu no gerúndio. Sim, eu já sabia. Agora, a cadeira ia sendo levada por quem? Por elez, que é o agente da passiva. Constatando a transformação. Todo sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva. Todo objeto da ativa transforma-se no sujeito paciente. Se na ativa há dois verbos, na passiva há três. E esse terceiro será sempre o verbo ser, que vai aparecer na mesma forma nominal do principal da ativa e colocar-se há sempre antes do principal da passiva. Para o meu aluno é bem mais difícil acompanhar toda essa teoria, quando a Cláudia está falando, do que executar. É muito mais fácil papel e caneta. Deixa eu resolver isso aqui, professora. Porque quando eu estou falando todo esse processo, parece algo tão difícil, né? Mas não é. Então, desconstrua. Isso é impossível. Isso não é impossível. E é, inclusive, repetitivo. Mas vamos agora para mais um exemplo. Nós conseguimos trabalhar ativa com o verbo principal no participio, ativa com o verbo principal no gerúndio. E agora vamos para o infinitivo. Um exemplo de infinitivo. Nós acabamos de resolver isto. Quem acabou de resolver? Nós, sujeito, agente. Nós acabamos de resolver é minha locução. Perceba que agora a locução é de infinitivo. Já sei, professora. O verbo ser agora vai aparecer no infinitivo. Exatamente. Mas nós acabamos de resolver o que mesmo? Isto, que é meu objeto direto. Transformando. Nós acabamos de resolver isto. Isto acabou de ser resolvido por nós. E aí o que nós temos? O que acabou de ser resolvido mesmo? Isto, que é o sujeito paciente. Acabou de ser resolvido? É a minha locução. Preste atenção no danadinho do verbo ser. Ele apareceu ou não apareceu no infinitivo? Ok? Isto acabou de ser resolvido. Se for resolvido, foi resolvido por alguém. Por nós, que é o agente da passiva. E o processo se repete. Todo sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva. Todo objeto direto da ativa transforma-se no sujeito paciente. Se há dois verbos na ativa, haverá três na passiva. Passiva. Feito, gente? E só para você ficar esperto, quem pensava que não haveria preposição entre os verbos constitutivos de uma locução, pode mudando de ideia, né? Nós acabamos de resolver? Acabamos de resolver? É uma locução. Acabou de ser resolvido? É uma locução. Então, no concurso público, o que vai acontecer? E aí eu preciso que o meu aluno entenda a matéria de forma didática, para ele ficar seguro, para ele ficar perito no conteúdo, né? Firme na condição dele de um bom brasileiro que fala e fala muito bem a língua portuguesa. Ele precisa estar muito bom em tudo isso que eu estou passando, porque no dia da prova, nas provas, claro que nós vamos dificultar. E qual é a forma, professora, usada pelos examinadores para dificultar o meu caminho? Nós vamos quebrar a ordem direta dos termos oracionais e vamos criar a ordem indireta dos termos oracionais. Está errado? Não. Está certíssimo. Nós sabemos que isso é possível, sabemos que isso é legítimo. Então, o que vai ocorrendo no dia da prova é que na oração que está, no caso, na voz ativa, lá já vai haver inversão. Aquele sujeito nós pode não aparecer no início, pode aparecer no final. Esse objeto direto, isto, ele pode não aparecer no final, pode vir para o início. início, eu posso tranquilamente falar, isto acabamos de resolver nós. Mas fica estranho, professora. É, mas na língua portuguesa, autorização da migração dos termos. Fica estranho porque exatamente quebra o paradigma da língua. Nós somos preparados para entendermos desta forma, sujeito, verbo e complemento. E somos preparados porque essas aulas acontecem assim, politicamente correta. E por que as aulas acontecem assim, Cláudia, politicamente correta? Porque eu preciso que você entenda. Eu não vou gerar dificuldade no início porque eu vou perder esse jogo. Meu aluno não vai ficar, ele não vai conseguir. Então, primeiro, eu ensino o jogo honesto, o jogo limpo, aquele arrumadinho, como deveria ser, como deveria ser no dia da prova também. E aí, o que acontece na prova? A prova vai pegar esses termos e vai mudar esses termos de posição. Professora, então esse efeito X não vai mais acontecer? Meu aluno, o efeito X vai acontecer, só que você vai ter que acompanhar esses termos. Se o sujeito estiver no meio da oração, se o objeto estiver no início, claro que você vai ter de seguir as transformações já memorizadas. Todo sujeito vira agente, independente da posição que esse sujeito se encontrar. Todo objeto direto vira sujeito, independente da posição que ele estiver na frase. Lá no concurso, claro que vamos dificultar. Vamos tirar os termos do lugar para quebrar essa memória visual aqui, por exemplo. Outra observação. Vocês estão vendo a locução verbal? Verbo auxiliar, mas principal em sequência? Nem sempre é assim. Eu posso afastar o verbo principal do auxiliar. Colocar o verbo principal lá no final da frase. Dessa forma, eu vou estar avaliando se o candidato sabe realmente identificar locução verbal. Mas isso não muda nada. Mesmo separando o auxiliar do principal dentro de uma oração, eu continuarei com locução verbal. A locução verbal ocorre quando dois verbos, semanticamente, representaram um comando só. No comum, eu consigo trocar esses verbos por um verbo. Então, fique esperto. E como eu chego a este nível, professora? De ler, enxergar toda essa estrutura com velocidade? Fazendo muitos exercícios. É a prática que vai ser a cereja do bolo. Essa aula aqui é necessária. Essa base teórica é necessária. Essa organização é necessária. Tudo isso é importante. Mas depois de passarem por este momento, vocês precisam entrar no momento de prática. E lá na prática, vocês vão constatar o que eu estou falando. Nem sempre vocês partirão de uma oração politicamente correta. Onde os seus termos estão todos organizadinhos como mando paradigma da língua portuguesa. Sujeito, verbo e complemento. Vai haver uma bagunça. Vai se tirar tudo de lugar para que você possa provar primeiro o que você entendeu. Às vezes eu aconselho o candidato, no cantinho da prova, colocar a oração em ordem direta. Desenvolver a transformação e aí marcar o gabarito. Mas tudo isso está relacionado ao tempo que você tem. Porque tudo consome tempo. Ok? Muito bem. Vamos para o bate-papo que estava faltando. Vamos falar agora de voz passiva sintética. Que é muito mais simples. É bem mais simples. E aí, professora? Voz passiva sintética. Observe bem este exemplo. Primeiro exemplo. Vem-se casa. Segundo exemplo. Vendem-se casas paramilitares. Uai, professora, o que está acontecendo? Eu já entreguei para vocês a voz passiva sintética. Vende-se casa. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Essa partícula C está associada a verbo de qual transitividade? Vender? Quem vende, vende algo, professora. Uau! Então, é ou não é um verbo transitivo direto? Sim. Se é um verbo transitivo direto, qual é o nome dessa partícula C? Só pode ser PA. A partícula passivadora. É agora que eu peço, pelo amor de Deus, para que você fique focado, focada. A pergunta é qual é a função sintática da palavra casa neste exemplo. Se você respondeu objeto direto, nem compartilhe. Mas se você respondeu sujeito, pode celebrar. Porque você estava presente na aula. Você verdadeiramente acompanhou o que a professora Cláudia falou. Eu disse, em algum momento, que não existe objeto direto dentro de voz passiva alguma. Nem analítica, nem sintética. Então, se sentiu vontade de falar objeto direto, fale sujeito. Mas, professora, não entendo. Vende, não é vender algo? Cadê o algo? Eu sei que você está nessa batida. Por isso que eu peço para que você memorize a tabela. Não existe objeto direto dentro de voz passiva. Você observou que o verbo concorda com o sujeito? O verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito em casa está no singular, aparece verbo na terceira do singular. Olha o exemplo de baixo. Vendem-se casas paramilitares. Mas, quem vende, vende algo. É VTD? Se o verbo é VTD, eu já sei que essa partícula C é uma partícula passivadora. Acabou. Qual é o único lugar onde aparece partícula passivadora? Dentro de voz passiva sintética, Cláudia. Sim, foi lá no início da nossa aula. E agora vem a exigência. Se você já sabe que PA só acontece dentro de voz passiva sintética, é porque você já sabe que está dentro de voz passiva. Beleza. Então, agora respondendo. Qual é a função sintética da palavra casa dentro desse período? Sujeito. Dez. Nota dez. Ah, mas deu vontade de falar que é objeto direto. Vontade é algo que passa. E já passou. Porque você já decorou que não há possibilidade de existência de objeto direto dentro de voz passiva, porque a transmutação vira sujeito. Ah, e o paramilitares? Paramilitares você sabe que é um OI, um objeto indireto, e você não vai tocar nele. Esse verbo está bitransitivo. Ok? Ah, e por que só apareceu VTD? Porque eu quis marcar os holofotes sobre o objeto que você iria anunciar. E que ele não é mais objeto, ele virou sujeito. Mas a transitividade deste verbo é bitransitiva. E como é que eu sei disso? Vindo da voz ativa. Acredito que alguns alunos estão se perguntando. Professora, qual é a ativa que gerou essa passiva sintética? Essas passivas sintéticas? Ok. A pergunta que eu quero que você antes se responda. Você encontrou algum agente da passiva aí? Hum, hum. Não, professora. Eu não encontrei agente da passiva. Você sabe por que não apareceu o agente da passiva nesses contextos? Porque lá na voz ativa, o sujeito também não foi explicitado. Aí está uma pegada que vale ouro. Quando não aparece agente da passiva é porque o sujeito também está indeterminado. E como que eu indetermino o sujeito na língua portuguesa? Por dois caminhos. Coloca o verbo na terceira pessoa do plural. Então, se eu escrevi vende-se casa, eu sei que a ativa é vende-se casa. Sujeito indeterminado pela terceira pessoa do plural. Professora, por que não pode ser sujeito indeterminado pela terceira do singular, mas a partícula C? Porque o verbo é DTD. A partícula C só indetermina sujeito se a transitividade do verbo for transitivo indireto, intransitivo, delegação ou verbo transitivo direto preposicionado. Fique calmo que daqui a pouquinho eu vou trazer essa informação para você, de forma didática. Eu só quero que você entenda qual é a gênese. Da onde veio? Qual foi a voz ativa que transformou essa voz passiva sintética 1 e essa voz passiva sintética 2, ok? Então, as duas vieram desta ativa. Vendem casa. Legal? Então, o primeiro contexto é venda em casa, no singular, e no segundo é venda em casas. A ativa que gerou a segunda é venda em casas, ok? O sujeito indeterminado, por isso que não apareceu o agente da passiva. Simples assim. Mas eu vou voltar a falar sobre isto. Eu quero agora abrir um parênteses para falar sobre um conteúdo que eu considero muito relevante. Vamos nós? Já houve aula de sujeito, já houve aula de voz, então vamos para um pacotão, vamos para um resumão. PIS ou PA? Cláudia, o que significa esse tal de PIS, esse tal PA? PIS é o apelido que nós damos ao pronome ou partícula indeterminadora do sujeito. Aula que já foi vista lá em classificação dos sujeitos. E PA foi aula de hoje, partícula passivadora. Essa partícula C, gente, essa partícula C, ela briga demais, ela é muito rica, ela vai aparecer no seu concurso várias vezes. E é sobre ela que eu vou falar agora. Então, eu quero que você preste atenção nas possibilidades de reconhecimento. Porque esse C vai aparecer, ele não é fácil. Mas se você entender esse resumo que eu vou apresentar, eu vou falar para você que você é capaz de acertar qualquer questão de prova que toque nesse vocábulo. Venha comigo. Olha só. Essa partícula C, ela pode sim ser uma partícula indeterminadora do sujeito, que eu vou chamar aqui de PIS, como pode ser uma partícula passivadora, que eu vou chamar de PA. Professora, quando esse C é PIS? Quando ele está associado a um verbo transitivo indireto, a um verbo intransitivo, a um verbo de ligação ou a um verbo transitivo direto preposicionado. Esta aula já aconteceu. Aula de predicação verbal. Professora, quando essa partícula C é PA? Quando esse C estiver associado ou a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, chamado de bitransitivo. Ok? Cláudia, posso decorar isto que eu vou acertar sempre? Sempre. Siga essa batida porque vai dar certo. Ok, mas eu quero exemplos. Vamos para eles. Então, precisa-se de amigos. Você concorda que quem precisa, precisa de algo? De amigos é o meu objeto indireto. Você percebeu que alguém precisa de amigos, mas eu não sei quem? Por isso o sujeito está indeterminado. Vive-se bem aqui. Você concorda que alguém vivendo, mas eu não sei quem? Alguém vive bem aqui, mas eu não sei quem? Eu não sei porque o sujeito está indeterminado. Viver aqui é um verbo intransitivo. Tanto a palavra bem como a palavra aqui são adjunta de verbiais. No exemplo, está-se feliz, está é verbo de ligação. Logo, partícula C associada a verbo de ligação, ela só pode ser um PIS. Repare que feliz é o predicativo do sujeito. Mas, professora, quem está feliz? É esse o problema, meu aluno. Nós não sabemos. Não sabemos porque o sujeito está indeterminado. Está tudo certo. E, por último, o caso especial. Ama-se aos pais. Cuidado que amar é sim verbo transitivo direto. Mas você não vai chamar esse C de PA porque o objeto direto apareceu preposicionado. E aí, partícula C associada a verbo transitivo direto preposicionado só pode ser partícula indeterminadora de sujeito. A aula de hoje falou de PA. Quando esse C comporta-se como PA, quando ele está associado a um verbo transitivo direto, compra-se livro. Quem compra, compra algo. Então, essa partícula C é, de fato, um PA. E aí, você já sabe que livro só pode ser sujeito. Você já decorou que não existe objeto direto dentro de voz passiva. E, no exemplo, compra-se livro para crianças, mais uma vez, eu estou com o verbo bitransitivo. Essa partícula C é um PA e livro é o meu sujeito. Se livro estivesse no plural, seria obrigado a flexionar esse verbo também. Compram-se livros para criança. Ok? Então, nesta tela está um resumão que vale ouro, para que você não confunda a partícula C pis com a partícula C PA. Ok? Vamos agora para a transposição de vozes, considerando tudo que nós já vimos. Quando o sujeito da voz ativa for indeterminado, não haverá complemento agente da passiva. Vendem carro, olha aí, voz ativa. Se o sujeito está indeterminado, eu já sei que o agente da passiva também estará indeterminado. Feito? Vende-se carro. O que nós temos aqui? A paráfrase, voz passiva sintética. Quando eu falo vendem carro, é a mesma coisa de vende-se carro. Só que eu estou na passiva sintética. Eu posso tranquilamente criar agora a passiva analítica. Vendem carro, a equivalência no formato passiva analítica é carro é vendido. Você percebeu que não apareceu o agente da passiva? E por que não apareceu? Porque na voz ativa já não havia sujeito explícito. Se o sujeito da ativa transforma-se no agente da passiva, se o sujeito da ativa está indeterminado, é porque o agente da passiva também estará indeterminado. Mais um exemplo. O agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética, por mais que saibamos que ele existe. Vendem carros, eu já sei que alguém vai vender. Mas eu não sei quem, voz ativa. Carros é o meu. Na voz ativa, carros aqui é meu objeto direto, tudo bem? Aqui é objeto direto, sujeito paciente não, porque eu estou em voz ativa. Então, vendem carro, eu estou com um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem. Vendem o quê? Carros, que é meu objeto direto. Carros só vai ser sujeito paciente aqui, dentro de voz passiva sintética. Legal? Então, aqui houve um errozinho, onde está sujeito, é para aparecer objeto direto aqui na voz ativa. Muito bem, agora o equivalente passiva analítica. Carros são vendidos. Agora eu estou com a paráfrase. Nós vimos que a voz ativa, ela pode tanto gerar a paráfrase de voz passiva sintética, quanto de voz passiva analítica. Meu amigo, parabéns, você foi realmente um vitorioso. Chegou ao final desta aula e justo eu ler essa mensagem para você. Quando você largar suas desculpas, encontrará seus resultados. E como eu estou orgulhosa de todos vocês que estão nesse projeto, levando esse projeto a sério e fazendo a transformação como tem de ser feita. A sua vitória só depende de você. Eu fico do lado de cá, torcendo muito. Aproveito para pedir para você, se você chegou hoje ao canal e ainda não se inscreveu, faça sua inscrição. Se você gostou do conteúdo, dê o like. Dessa forma você vai estar me ajudando e ajudando a outras pessoas que precisam desse conteúdo também. Espero você daqui a pouquinho para mais uma aula. Fui!